Boa tarde amigo de Uruçuí, hoje é quarta-feira, são quatro horas da tarde, eu me encontro aqui na PI de Uruçuí a Benedito Leite para agradecer ao nosso secretário, o senhor Wagner Coelho, ao secretário de infraestrutura, ao senhor Demerval da Ambientar por ser atendido o pedido dos corredores de rua, dos ciclistas, do pessoal que usa essa pista aqui para fazer suas corridas, suas caminhadas nos finais de tarde nós pedimos que mandassem roçar as duas bordas aí da estrada, o pessoal está terminando aqui de roçar, estão chegando aqui já no final eu estou aqui em nome dos corredores de rua, dos ciclistas e do pessoal que usa essa pista para fazer suas caminhadas, para agradecer em nome de todos, obrigado de coração